Sete da manhã, vamos girar nossas equipes de repórteres, porque olha a barbeiragem no trânsito, tá cada vez mais frequente, gente. Dessa vez, um motorista invadiu uma calçada e saiu fazendo um strike com as árvores. Letícia Freitas, chega com a informação pra gente e com as imagens, que são bastante impressionantes. Contigo. Pois é, Ana, o próprio dono ali da residência que teve a calçada invadida, passou as imagens aqui pra equipe da RIC TV em Maringá, pra mostrar toda essa situação, porque não dá pra entender de fato o que causou esse acidente, essa invasão na calçada, não dá pra entender como que o motorista acabou fazendo isso. Mas na imagem ali da câmera de segurança, a gente consegue ver que ele fez a conversão, entrou ali na rua e foi diretamente pra calçada. Ele chega a atropelar, entre aspas, uma árvore, ele derruba uma árvore de uma calçada da casa vizinha e depois ele chega a enroscar o pneu da frente do carro em uma das árvores que tinha ali, a árvore do meio. E aí ele tenta manobrar, também bate na lixeira que tem ali na calçada, ele faz de tudo pra sair do local, até conseguir. Ele saiu, não falou com o dono da residência, não falou com ninguém, simplesmente saiu deixando prejuízo. E aí quando o dono da casa mandou as imagens pra gente, ele até falou o seguinte, pessoal, divulga aí na televisão pra ajudar e pedir por mais prudência, porque não dá pra entender de fato o que que aconteceu, por que que ele fez isso e ainda me deixou no prejuízo. E detalhe, ele ainda conta que dois minutos antes, e a gente também consegue ver nas imagens, que dois minutos antes disso tudo acontecer, duas crianças e um cachorro estavam passando ali pelo mesmo local. O acidente poderia ter sido ainda pior. E aí as imagens são impressionantes, porque literalmente é uma barbeiragem. E isso aconteceu no Jardim Leblon, em Sarandi, aqui no noroeste do estado. Ana? É, e o morador não chega nem a pedir que arque com os prejuízos, né? Chega a pedir prudência. É o mínimo, né, gente, que a gente tá aqui pra reforçar pros motoristas que nos acompanham também aqui no RIC Notícias G. E a gente vê casos como estes, que não é de hoje, né, não são de hoje. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente vai ter esse registro. Isso tem acontecido com bastante frequência, e a pessoa que faz isso e sai, simplesmente, sem prestar nenhuma satisfação ali em relação aos estragos. Letícia, obrigada pelas informações. Legenda por Sônia Ruberti